Oi gente, eu sou a Ana, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou fazer uma maratona literária, eu vou passar o dia inteiro só lendo livros em francês, porque eu quero praticar bastante a minha leitura e a minha compreensão do francês escrito. Então eu pensei, por que não passar o dia inteiro só lendo livros franceses clássicos, que eu consegui baixar na internet, mas eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir, então vamos lá pra esse vlog. Então antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos lá. Geralmente eu leio pelo celular, só que como eu tô fazendo esse vídeo com o meu celular, eu vou ter que ler pelo notebook, mas não tem problema, é um pouquinho ruim, mas a gente enfrenta, né? E eu acho que eu vou começar a ler do Júlio Verne, 20 mil éguas submarinas, porque eu já li um livro do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, e eu gostei bastante, e esse livro é um clássico, né? Então eu vou ler pra ver se eu gosto e eu espero que seja legal, eu pelo menos acho que vai ser legal. Eu nunca vi o filme, eu acho que tem um filme, né? Mas eu nunca vi, eu não sei nada sobre a história, só vou conversar a ler mesmo, porque é bem famoso. Primeiro eu tô baixando os livros, porque eu vou pegar no site do TV Sanky Monda. Eu tinha baixado no meu celular, só que eu esqueci que eu vou ter que ler pelo notebook, então eu vou ter que baixar de novo. E eu também queria muito ler Madame Bovary, porque dizem que é bem bom, então talvez se sobrar um tempo eu vou ler também esse. E eu me acordei seis horas da manhã, eu não sei porque que eu comecei a gravar esse vídeo só agora, tipo, demorei muito pra começar a gravar o vídeo. Faz três horas que eu tô acordada, mas tá bom, vamos lá. E eu tô pensando em deixar uma playlist de música francesa pra leitura, tocando de fundo enquanto eu leio, pra deixar o clima mais afrancesado. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Só que Mob Dick eu não gostei. Mob Dick é um dos piores livros que eu já li. Não combinou comigo. Não gostei. Só que esse tá diferente. Eu tô gostando bastante. E eu já tô na página 22. Por quê? Porque eu tô lendo bem devagar. Eu tô lendo, prestando atenção no francês. Pra mim poder aprender, né? Também junto da minha leitura. Tô prestando atenção nas estruturas gramaticais. No vocabulário. Eu comecei a ler. Já tinha passado das 9 horas. E aí eu li até meio dia. E aí agora, meio dia, eu fui almoçar e ajudar minha mãe. E agora é uma hora. E aí eu voltei, né? Só que eu ainda não voltei a ler. Porque eu vim gravar esse vídeo. E como é que é a história? Tipo, acho que todo mundo conhece a história de Mob Dick, né? Só que Mob Dick a gente já sabe que é uma baleia desde o começo. E em 20 mil leguas submarinas, a gente não sabe. A gente sabe que é um monstro que tem no oceano. Que tá fazendo os navios naufragarem. Que tá assustando o povo. E aí muitas pessoas se juntam num navio pra ir atrás. Acabar com esse monstro. Pra procurar ele pelo oceano. Porque ele é muito rápido. Ele tá num lado do mundo. De repente ele já tá no outro. Então eu tô gostando bastante. Eu vou continuar a ler. Só que ele tem quase 400 páginas. Então se eu for ler ele inteiro. Eu vou ficar tipo assim, até de madrugada pra ler ele. Então eu vou mudar um pouquinho, né? De livro. Depois é umas três horas. Eu vou trocar de livro. Pra dar uma diversificada. E vou ler outro. Que eu tô querendo ler também. Depois eu mostro pra vocês o livro. Então tô gostando bastante. Vou continuar a minha leitura aqui. Então gente, voltei. São três horas da tarde. E eu li bastante. Eu li muito mais do que de manhã. Não sei. Desenrolou ali. Eu comecei a ler bastante. E eu já cheguei até na parte que eles encontram monstros. Só que eu não vou falar muita coisa aqui do que eu li. Porque senão pode ser um spoiler. Eu não sei se talvez você tá lendo o livro ou vai ler. Então é melhor não falar muita coisa, né? Então. Agora eu vou trocar um pouquinho de livro. Eu vou ler Madame Bovary. Porque eu vejo muita gente falando nesse livro. E é bem famoso. Todo mundo gosta. Então eu vou dar uma lidinha nele. Ver se eu também gosto. E aí eu vou mudar um pouquinho de cenário. Vou começar a ler lá na escrivaninha. Porque eu tô lendo da cama desde... Às nove horas da manhã. E eu tô ficando já com tédio. Um pouquinho de sono. Então é melhor mudar um pouquinho os ares. Pra me sentar também. Porque eu tô ficando com dor na coluna. Então. Vou lá. Vou começar a ler esse livro. E ver se eu gosto. Então, gente. Tô lendo aqui Madame Bovary. E eu tô gostando demais. É muito legal. Agora são cinco horas, eu acho. Por aí. Quase cinco horas. E o que eu posso dizer do livro? Tô gostando demais. É um romance, né? Uma moça que se casa e acaba se frustrando. E se decepcionando com o casamento. E aí vai acontecendo várias coisas. E eu não quero falar o que acontece. Por quê? Porque pode ser um spoiler, né? Então é melhor eu não falar muita coisa. Mas tá sendo muito legal. E eu tô descobrindo que o francês. Nesses livros clássicos. Da literatura francesa. Não tem um francês tão avançado, tão difícil assim. Porque quando eu li o Victor Hugo, Notre Dame de Paris. Eu senti um francês muito difícil. Uma gramática, tipo, super avançada. E eu mal consegui entender muitas coisas. Depois que eu fui lendo bastante. Que eu fui pegando o jeito ali de entender o que tava sendo dito. Mas, tipo, demorou muito. Pra mim foi bem difícil ler o Victor Hugo. Mas nesses dois que eu li hoje. Do Júlio Verne e esse, Madame Bovary. Eu tô sentindo, tipo, muita diferença. Pra mim tá fluindo, tipo, super naturalmente. Talvez seja porque agora eu tô mais acostumada com o francês. Então eu teria que reler agora. Porque faz tempo que eu li pela última vez o Victor Hugo. Então eu acho que eu teria que reler o Notre Dame de Paris. Pra ver realmente se o francês é muito avançado. Ou se é porque eu tava com um nível abaixo do nível que eu tenho hoje. Por isso que pra mim tava sendo tão difícil. E esses tão sendo muito fáceis agora. Porque, tipo, pra mim tá fluindo super naturalmente. Não tô tendo problemas pra entender o que tá sendo dito. Se tornou muito mais fácil. Eu sempre achei nessa, tipo, Ah, esses livros clássicos da literatura francesa. Tem um francês muito arcaico. Um francês muito de 1500. Não vou entender nada. Realmente eles usam uns tempos verbais que não tá mais tão na moda agora. Tipo, aquele passado simples, né. Porque agora é o passé composé. Mas fora isso, tipo, Que também é importante a gente saber a conjugação do passado simples. Porque a gente geralmente quer, tipo, Ah, um francês mais fácil. Porque esses clássicos eu não vou conseguir entender nada. Vai ser um francês que nem um francês nativo vai entender. Não, gente. Não é bem isso, tá. Porque, tipo, tô lendo aqui. E tá, tipo, fluindo. Mas se você tá no básico, daí eu acho que seria mais difícil mesmo. Porém, se o seu francês já é um nível intermediário, avançado. Não precisa ser aquele nível francês nativo, sabe. Não precisa ser um C2 pra entender esses livros. E ler esses livros ajudam muito a melhorar a sua compreensão. Eu vou lendo e eu vou treinando. Porque às vezes a gente lê uma frase e a gente não entende. Aí a gente volta. Não, pera. Vou voltar. Vou reler até eu entender. E aí você percebe. Nossa, é porque eu tava lendo muito rápido. Porque aí você vai lembrando as coisas e vai entendendo tudo. Gente, perfeito. Tô gostando muito de ler esses livros. E eu acho que vou fazer mais disso. Passar o dia todo lendo em francês. Porque eu sinto que o meu francês progride muito. E deixa eu ver o horário de novo. É cinco horas. Isso aí mesmo. Já tá escurecendo. Então, por isso, talvez a filmagem ficou um pouquinho mais escura aí. Então, outra coisa que eu tô fazendo, gente. Eu tô lendo em voz alta pra poder praticar a minha fala também. A minha pronúncia. E eu gosto muito de ler livro em voz alta. Porque parece que eu entendo até melhor quando eu tô lendo em voz alta. Então, treinem um pouquinho aí assim também desse jeito. Tentem, né? Ver se vocês gostam de ler um livro em voz alta. Porque pra mim funciona. Eu entendo bem melhor. E também que já vou pegando a prática ali de como que fala as palavras. Então, super recomendo. Pausa rápida aqui. Só pra dizer pra vocês que eu preferia que todos os livros fossem em primeira pessoa, gente. Não gostar é uma palavra muito forte. Eu só prefiro que seja em primeira pessoa, sabe? Deixa aqui nos comentários o que você prefere. Se você prefere quando é em primeira ou em terceira pessoa. Porque eu me sinto muito mais dentro da história. Quando é em primeira pessoa. Mas mesmo assim, né? A gente não tem o que fazer. Quando o livro é bom, não importa o narrador. E aí agora, eu acho que eu vou voltar a ler 20 mil lagos submarinos. Porque eu tô curiosa pra saber o que acontece, né? Eu li até a parte que eles encontram um monstro lá. E depois o monstro sai. Some. Só que eu quero ler o que vai acontecer. Porque eu terminei numa parte que me deixou curiosa pra saber o que ia acontecer depois. Tipo, eu tô começando a ler um monte de livro. Ver qual que eu gosto mais. E aí depois eu vou terminando aos poucos. Hoje é só pra começar a ler os livros que eu quero. Treinar bastante. Ler bastante livro. Vários. E depois eu termino. Porque é tipo assim, impossível eu terminar de ler dois livros de 400 páginas hoje, né? Tipo, não tem como. Então, eu vim ler aqui no chão. Porque eu sou assim, gente. Eu fico mudando toda hora de lugar. Agora me deu vontade de sentar aqui no chão e ler aqui. Então eu vou ler aqui. Como é 24 horas, então eu tenho até 9 horas da manhã de amanhã. E como eu tenho que acordar cedo, não tem como eu madrugar, entendeu? Porque tipo assim, como é que eu vou madrugar lendo até 2 horas da manhã se eu preciso acordar tipo 6, 7 horas. Então eu vou o quê? Eu vou ler só mais um pouco, né? Depois eu vou dormir ali umas 10 horas. Já como já é 8 horas. Então tipo, só vou ter mais umas 2 horinhas de leitura. Depois eu vou dormir. E daí eu vou acordar cedo e vou ler mais um pouquinho amanhã de manhã até as 9 horas. E o que eu tava pensando pra deixar esse desafio mais legal? Eu vou ler mais um pouquinho de Notre Dame de Paris. Tipo, eu vou escolher um capítulo aleatório. E eu vou ler. Só pra mim ver se eu, tipo, tô entendendo super bem o livro. Ou se ainda tá difícil. Se ainda tiver difícil é porque o livro é um nível muito avançado mesmo. E se tiver mais fácil, tipo, se eu tiver entendendo tudo, é então porque aquela vez que eu tinha lido, meu nível de francês não era tão alto assim. Então por isso que eu não entendia as coisas muito bem. Aqui, gente. Ó. Que lindinho, gente. Mil páginas. Então, gente. Eu vou ler só um capítulo dele depois do banho. Pra ver como é que... Como ensaio. Se o francês dele é realmente difícil. Como eu expliquei agora há pouco, né? Tipo assim, eu repito as coisas, gente. Desculpa. Acabei de ler um capítulo inteiro desse livro. Tinha umas 20 páginas. E o que eu percebi foi. Gente, o meu francês melhorou muito mesmo. Porque pra mim foi muito mais fácil de ler do que da primeira vez que eu li esse livro. Tipo assim, foi demorado pra mim ler porque eu não tava entendendo muito o meu nível de francês. Não era tão bom quanto tá hoje, né? Eu li bem mais rápido. Foi super fácil de ler. A leitura se tornou até mais prazerosa porque eu não tive problemas pra entender o que tava sendo dito. Eu vou dormir agora porque já são quase 10 horas. E amanhã eu acordo e continuo a ler Madame Bovary. Vou ouvir de Mil Legos Submarinas, se ainda não escolhi. Boa noite. Bom dia, gente. Então, eu pensei. Ah, amanhã eu vou dar uma lida no jardim, pegar um sol. Daí a chuva veio e disse, não vai não. Então, eu vou continuar lendo aqui no meu quarto. Eu vou continuar lendo 20 mil Legos Submarinas. Porque eu quero ver se eu chego, tipo, pelo menos passada metade do livro. Porque tá bem legal. Eu tô gostando bastante. Tá sendo bem interessante. E eu super recomendo esse livro. Então, gente. Essa maratona literária chegou ao fim. Já passou as 24 horas. E foi muito boa. Eu sinto que eu pratiquei muito francês. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Me segue lá no Instagram. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.